Música Dia 6 de julho, 7 e meia da noite Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Ladybug, Alia Graças a você a caixa dos miráculos é finalmente minha Eu não devia ter deixado o miráculos da raposa com a arte Pode falar rapidinho Desculpa, Nino É só entre a Marinette e eu Alô Renna Rouge, eu sou Shadow Mar Marinette? Não! Alia, toma cuidado! Se quer que isso pare, só precisa me entregar Seu miráculos Ketnoor, cuidado! Tiki, Kalki, combinar Big Bug? Não! Pegabug! Assista esse episódio duas vezes seguidas Assista esse episódio duas vezes Boa noite! And me dá pra ver osos